Dentro da casa foram encontradas 87 trouxinhas de maconha, 3 tabletes da mesma substância, além de 14 pedras de crack, 10 munições de calibre .22, 2 munições deflagradas de calibre .38, dentre outros materiais utilizados no tráfico de drogas. Tudo isso foi apreendido pelo serviço reservado da polícia militar, que já realizava um monitoramento do local. O proprietário da residência e de todo este material conseguiu fugir, pulando esta janela. Aqui funcionava já há tempo, vinha sendo monitorado pelo pessoal do reservado. E hoje com a chegada do pessoal, eles conseguiram evadir-se do local, mas deixaram todo o material, não conseguiram levar não. O material deles foi todo apreendido. Os policiais realizaram buscas pelo Matagal, mas não conseguiram encontrar o suspeito. Ele foi identificado pela polícia como Maurício Veras de Andrade. Ainda na residência, a PM apreendeu este carro e esta motocicleta. Bem próximo da casa, vejam o que foi encontrado. Embalagens utilizadas no armazenamento de entorpecente. O que foi encontrado é o que foi encontrado.